Olha a Etienne, a Etienne conseguiu Tienne, Tienne, que gostoso Eu e a Eri não conseguimos parar de pé Eu e a Etienne, a gente não consegue nem ficar de pé E aí, cadê ele? Minha rocada toda Tá vindo? Eu pensei que descia por ali, depois que eu vi vocês descendo por ali Cadê o Wilson? Não é muito alto, vamos deitar Eu não consigo nem ficar de pé, não fecha a frente daquele Tentei nessa Aqui, daqui só Eu não consigo Dá pra Emily um pouquinho ver se ela consegue Ela é Emily É Emily? A minha sentada não sai do chão Nem eu e nem ela Nem sentada a gente consegue Ai, mas é tão gostoso, mãe Ai, você veio tão gostoso E o Elton, tá conseguindo? Tá vindo O Elton sabe bem também E o que ele tá esperando? Ai, vim Ficou bonito agora, né?